E termina logo mais, às 23 horas e 59 minutos, o prazo de inscrição no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida. Podem participar médicos estrangeiros interessados em trabalhar aqui no Brasil e brasileiros que tenham obtido o diploma no exterior. As inscrições devem ser feitas pela internet na página do Revalida. O exame será realizado no dia 25 de agosto e este ano tem a adesão de 37 universidades públicas. No último dia de inscrições, o Revalida tem quase o dobro dos 884 inscritos em 2012.